Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PagBank. Novidades, investimentos agora subiu! No PagBank tem novidade no aplicativo. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. Gente, o PagBank mexeu no seu investimento. Começou ali rendendo menos que, no caso, 100% do CDI, um pouquinho mais da poupança. Depois o PagBank mexeu de novo, 100% do CDI. Aí lançou investimentos, com 102%, 103% do CDI. E agora você encontra investimentos dentro do aplicativo do PagBank até 120% do CDI. Exatamente. O seu dinheiro que cai na conta digital do PagBank rende até 120% do CDI. Acompanhe comigo, então, na tela do vídeo. Você vai entrar, então, no menu, conforme vocês estão vendo na tela, em produtos. Clicou em produtos? Clique, então, em aplicar o meu dinheiro. Em aplicar o meu dinheiro, você vai ver aí onde, caso você tenha dinheiro investido, vai aparecer de imediato o valor. E caso você queira investir mais, você clica, então, em aplicar no botãozinho azul, conforme vocês estão vendo. Logo em seguida, abre a opção CDB PagBank, banco seguro. Rendabilidade, 101% do CDI. Vencimento, no caso, carência, 60 dias. Ou seja, para esse dinheiro render parado aí, 101%, tem que permanecer 60 dias. Ou seja, dois meses para render 101%. No caso, se você quiser um pouquinho mais, 101,5, né? Então, pelo prazo de carência, 90 dias, você já pode resgatar o valor 101,5. Se você quiser um pouquinho mais, então, 103% do CDI, 365 dias, tá? Se você quiser um poucão, 110%, 60%, 6 meses. Então, diminuiu aqui. 110% vai render na carência de 6 meses, tá? Então, 101 dias, você já pode resgatar o valor. Se você quiser um poucão, 115% do CDI, também 6 meses. E se você quiser um poucãozão, né? Então, 101 dias, 6 meses também, para você resgatar aí 120% do CDI. Então, você aplica o seu dinheiro, tá? E você pode, então, resgatar aí no valor de 120% do CDI. Agora, vamos aos valores para resgate e o valor de aplicação, né? Então, 101% do CDI, no caso, 60 dias, R$500,00 o mínimo, tá? 101,5% para 90 dias, é também R$500,00 o mínimo, tá? Para investir. É 103% para um ano, então, o valor mínimo também de R$500,00. Se você quiser, então, 110% do CDI, para 6 meses, R$10.000 investido, tá bom? Se você quiser, então, 115% do CDI, R$20.000,00 para 6 meses, tá? E se você quiser, então, 120% do CDI, então, seria R$50.000,00 investido na conta do PagBank, por 6 meses, você resgataria 120% do CDI. Bem, gente, o seu dinheiro parado na conta do PagBank já rende 100% do CDI, tá? Qualquer valor, R$1,00, R$0,50, qualquer valor parado na conta do PagBank já está rendendo 100% do CDI. E caso você queira que seus investimentos rendam mais que 100% do CDI, você tem a opção aí de chegar até 120% do CDI, desde que você obedeça o valor mínimo para investimento, né? Então, começa com R$500,00, tá? E chega até R$50.000,00, caso queira investir aí, no caso, no aplicativo do PagBank, na conta digital do PagBank, para render 120% do CDI, no caso, R$50.000,00 investido, tá? 100% do CDI, qualquer valor, tá? 101% aí, R$500,00 é o mínimo, para poder ganhar um pouco mais que 100% do CDI, dentro da conta digital do PagBank. Vocês vêm acompanhando aqui no canal, que praticamente toda semana, todos os meses, o PagBank lança alguma novidade, ele lança algumas informações no aplicativo, como também o cartão da conta, o cartão digital, o cartão de crédito, o cartão virtual, investimentos, pagamento de contas, recargas, né? E ele vem crescendo dia a dia. É uma conta digital que vem, praticamente, todos os dias aí, tendo novidade, lançamento, e o PagBank, ele está, realmente, evoluindo muito, numa conta digital, que lá atrás, a gente achava que era uma conta simplesinha, e não é, ela vem crescendo dia a dia, né? E caso vocês queiram, então, fazer investimentos, é muito simples, deixar o dinheiro parado na conta PagBank, automaticamente está rendendo, e se você quiser aplicar, o seu dinheirinho, clica, então, no caso, em produtos, em aplicação, e você escolhe qual é o investimento que você quer aplicar em CDBs do PagBank. 100% garantido pelo FGC, ou seja, todo investimento que você tiver com o PagBank, é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, tá? Então, você não tem como se preocupar com isso. Fica tranquilo, que o seu dinheiro lá está garantidíssimo, tá bom? Então, está aí para vocês, mais uma novidade do PagBank, agora investimentos, chegando até 120% do CDI. aqui no canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Caso vocês queiram abrir a conta do PagBank, em menos de 3 minutos, só clicar no link, aqui embaixo do vídeo, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês, tenham gostado desse vídeo, no nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo, adeus! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto